As inscrições estão abertas e são gratuitas, na sala do empreendedor no Centro de Cultura e na sede do Sebrae Caxias. Para o encontro empreendedor, que vai acontecer em Caxias no Clube Alecrim no próximo dia 6 de dezembro. O evento é destinado a empreendedores e a sociedade em geral e vai receber dois palestrantes. A proposta do evento é juntar, reunir empresários e a sociedade como um todo, para discutir dois temas que são muito importantes para o nosso município. Um trata da questão da sucessão familiar nas empresas. O professor Cícero Rocha, que é um empresário bem conceituado, vai vir falar sobre esse tema, na questão de empresas familiares que passam de pais para filhos, qual é a melhor forma de proceder nesse momento de transição. E a outra palestra vai ser do professor Jânio Teles, coordenador do projeto Balaiado no Maranhão. Vem falar um pouquinho sobre a história da balaiada no nosso estado, qual foi a importância, tem toda uma questão cultural. E também o tema, a palestra vai ser direcionada para a questão do turismo. Como os empresários, as pessoas que desenvolvem atividades aqui na nossa cidade, podem aproveitar melhor a questão da guerra da balaiada para atrair turistas para a nossa cidade. E a gente espera que o empreendedor caixense participe, já que ações como essa elevam o nível intelectual, para que ele possa aprender durante a palestra e aplicar no seu negócio. O Encontro Empreendedor é promovido pela Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, em parceria com o SEBRAE, Sindicato dos Logistas, e a Câmara de Dirigentes Logistas de Caxias. Um evento gratuito, focado em empresários e a sociedade como um todo, como eu falei anteriormente. Então é um evento aberto, sem custo. As vagas são limitadas e o empreendedor pode fazer a sua inscrição na Secretaria de Indústria e Comércio, que fica no Centro de Cultura, e pode fazer a sua inscrição também no SEBRAE.